Gente, começando mais um vídeo de Suicoden II Falar com essa mulher Agora vamos sair Vamos voltar Cus Cus Town Putz Guiru, o cara me pegou por trás Obrigado Ola entrou no grupo Vamos passar aqui na taverna Dormir uma noite Agora vamos seguir para a próxima cidade Ola 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 Ola